A PHB quer agradecer a confiança depositada pelos nossos parceiros nos elegendo como o primeiro fabricante de inversores fotovoltaicos onde tivemos a honra de receber esse prêmio ontem à noite aqui no CBGD 2018 de Fortaleza. Também fomos contemplados com o terceiro prêmio como distribuidor. Estaremos presentes também nos próximos eventos trazendo grandes soluções e novidades como estamos neste CBGD. Recebemos em nossos instantes muitos parceiros da região especialmente de Fortaleza e de outros estados próximos do Nordeste onde podemos fortalecer a nossa parceria. Tivemos hoje de manhã o curso especial de inversores híbridos com capacidade lotada onde podemos explicar com detalhes o conhecimento tecnológico adquirido da PHB ao longo desses 34 anos.